O que é isso? Nenhuma bala minha pegou nele? Meu Deus, amassado! Tem uns caras dentro Estão atirando em mim! Vem da onde? Lá na frente Aqui, ó Lá na frente Caraca Percebamos! Pegando! Começou! Estou levando o tiro aqui! Os padrões ativos na área Meu Deus, eu tô profissional aqui, o que tá acontecendo?